Olá, eu sou o Tamir Luciano, muito feliz de gravar mais um vídeo pra você. Eu começo aqui pedindo o seu gostei, o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal Tamir Luciano. O YouTube entende que tem gente curtindo o canal e começa a mostrar pra ainda mais gente, tá? E como sempre, quero agradecer os novos inscritos, estou muito feliz que vocês estão aqui comigo e vamos que vamos trabalhar! Pra vocês que não conhecem ainda minhas outras redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela. Hoje é um vídeo muito especial, que vocês adoram, sempre comentam comigo pra eu fazer, que é o vídeo unboxing, de comprinhas de livros. Bom, a última vez que eu fiz tem dois meses e aí eu fico sempre acompanhando, né gente, o preço dos livros, eu tenho uma lista grande ali de livros que eu quero ler e aí eu fico de olho. Foi ficando no preço que eu quero, eu vou lá e compro. E no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês um livro muito especial que eu me dei de presente. Não foi muito baratinho, mas eu tava muito apaixonada por esse livro, tava difícil de encontrar e aí depois vocês vão saber que livro é esse, então fica até o final. Bom gente, vou começar com os brasileiros, os livros de autores nacionais, como sempre, né, eu tô sempre procurando novidade. Vou começar aqui com Pó de Parede, da Carol Benzimol. Acho que o nome dela fala assim, Benzimol. Olha que livro lindo, gente. A editora tá aqui, é a não editora. O nome é muito interessante, adorei esse nome. Vamos abrir aqui pra ver. O que eu sei desse livro é que eu vi muita gente elogiando a Carol. E ele é feito com três contos, né, ele foi montado com três contos. E o livro, ai que gracinha, gente, olha aqui pra vocês, ó. Pó de Parede. Aqui está. Sei que vocês gostam, né, desses detalhes. Eu escutei falar muito bem desse conto, A Caixa. Já quero ler. Outro livro brasileiro que eu comprei foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. A Aline, ela foi premiada no Prêmio São Paulo de Literatura 2018. Ela tem uma história muito legal, porque a Aline fez um curso com o Marcelino. Aliás, eu estive uma vez fazendo um vídeo com o Marcelino e o Santiago Nazarian. Eu estive num evento deles. Vou deixar aqui na descrição o tal vídeo pra vocês curtirem. São duas pessoas incríveis. E a Aline fez o curso com o Marcelino. E aí, depois desse curso, ela conseguiu, né, publicar, através da Editora Noz, o livro que ela começou nesse curso. E aí, o livro foi um grande sucesso. A Aline não só tem agora O Peso do Pássaro Morto, como também publicou a pequena coreografia do Adeus. Achei essa capa linda. Se você olhar de perto, ela tem um rascunho, assim. Parece que é um desenho que está meio inacabado. Você vê aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Mas eu curti muito. E ela lançou pela Companhia das Letras, graças ao sucesso que fez aqui na Editora Noz. Que é uma editora que eu estou gostando muito também, gente. Eu comprei outros livros da Editora Noz. Vocês vão ver aqui hoje. E aí, eu estou muito curiosa pra conhecer a escrita da Aline. Ela é uma menina linda. Vou colocar a foto da Aline aqui. E, ó, ela está aqui na orelha. Mas eu vou colocar a foto aqui do meu lado. Pra vocês conhecerem a Aline B. E se vocês ainda não conhecem, né, gente. É isso. De livro nacional eu comprei esses. Como sempre, vocês sabem que eu dou prioridade pra comprar os livros nacionais nas Bienais. Porque eu autografo direto com os meus amigos. Você deve lembrar aqui que eu fiz uma resenha falando de Devoção. Livro da Peri Smith, que eu adorei. E se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição a resenha pra você acompanhar tudo que eu achei sobre Devoção. E eu já tinha da Peri Smith o Linha M e o Ano do Macaco. Estava me faltando o Só Garotos, que está aqui agora. Ele foi publicado também pela Companhia das Letras. Eu amei essa capa. Ela tem um tom, assim, sabe, de dourado. Muito bacana. E os livros da Peri Smith são ótimos. Porque eles vêm com fotografias ao longo do livro. Esse aqui também não é diferente. Estou vendo que tem fotos aqui, olha. Inclusive, no Devoção, eram fotos da própria Peri Smith. Esse livro aqui é a história dela de amor com Robert Matteploff. Que foi um cara que ela se envolveu, né, com quem ela foi muito apaixonada. E ela prometeu pra ele, antes dele morrer, que ela escreveria esse livro. E o livro está aqui. Ó, pra vocês curtirem a capa. E, claro, depois eu acho que eu já vou gostar. Porque eu já virei fã de Peri Smith. Então, com certeza, vai ter resenha aqui no canal. Se você me segue nas outras redes sociais, você vai lembrar que eu falei de esboço da Raquel Kuski. E aí, gente, eu acho que eu falei até aqui no canal também, né? Eu gostei tanto que eu comprei, olha, a continuação. Que é Trânsito, o segundo volume da trilogia que consagrou Raquel Kuski. É um livro bem interessante, o outro, né, o esboço. E eu acho que vocês vão curtir muito todo o conteúdo que eu vou trazer falando do esboço. E aí, claro, eu quero emendar depois no Trânsito. O livro foi editado pela Todavia aqui no Brasil, tá? E eu gosto muito do trabalho da Todavia. É uma editora, assim, que tem me surpreendido bastante com a qualidade dos livros, tá? É um papel muito gostoso pra ler. E também o jeito como o livro recebe tratamento e tudo. Então, de parabéns, viu, Todavia? Eu tô adorando. Tá bom? Então, aqui está. Já tenho dois, né? Só falta o terceiro. Eu gosto de comprar, sim. Quando eu tô já acabando o livro, eu compro outro. E tô bem empolgada pra ler. Agora a gente vai entrar numa parte que eu adoro. Que são os livros de escritores. Eu constantemente compro livros de autores. Então, livros que estejam falando sobre a história desses autores. Frases desses autores. Diários desses autores. E eu trouxe pra vocês aqui vários livros que estão nessa mesma temática. Bom, tem uma autora que eu gosto muito. E que eu demorei a conhecer. Mas depois que eu conheci, eu passei a procurar ela na internet. E as histórias dela. Fiquei bem interessada. Que é a Susan Sontag. E eu comprei aqui algumas coisas da Susan Sontag. Esse livro foi lançado pela Editora Autêntica. E é a entrevista completa para a revista Rolling Stones. Que a Susan Sontag deu pra Jonathan Cotts. Olha, está aqui. Muita gente fala desse livro. E também uma graça o livro. Olha, está aqui. E vamos ver o que Susan Sontag tem para nos dizer. Foi uma entrevista muito impactante. Já que virou um livro. E aí depois eu venho aqui com algum conteúdo pra vocês. Pra gente conversar, tá? E eu descobri também que a Susan Sontag, ela tinha diários. O que aconteceu? Fui procurar o diário. Que é uma edição da Companhia das Letras. E descobri que o diário, a primeira parte, estava esgotado em tudo quanto é lugar. Falei, ai, não acredito. Comecei a procurar nas livrarias e tal. Não tinha, não tinha, não tinha. Aí procurei naquela, né? Nos sites grandes que sempre tem e também não tinha. Aí fui atrás de um sebo. E achei o diário primeiro dela. Que é entre 1947 e 1963. Esse livro aqui é um livro raro. E veio, é interessante, porque quando eu comprei, vinha dizendo o seguinte. Livro imperfeito. E aí eu falei, cara, eu vou comprar do mesmo jeito, né? Porque eu quero ler. E aí eu descobri isso aqui, ó. Grandes obras, pequenas imperfeições. E aí diz aqui que é o seguinte, que esse livro imperfeito, ele nunca vai chegar à livraria. Mas que eles são descartados, né? Como eu falei, deixados de lado. Mas depois eles acabam indo para locais de venda mais barata, com preços populares. E aí eu dei a sorte de achar esse aqui. Que não foi com preço popular, mas eu estava querendo muito esse livro. Então eu comprei. É também da Companhia das Letras. Aliás, segundo dizem, né? Esse diário aqui, ele não está sendo mais publicado. Isso foi o que eu descobri embaixo dos panos. Porque tem tido uma dificuldade com direito autoral, né? A Susan Sontag tem um herdeiro, filho. Eu não sei em que pé está isso, mas enfim, foi o que eu li. Bom, aí tem o segundo aqui. Diário 2, da Susan Sontag. Que também é da Companhia das Letras. Eu acho que é de 1964 a 1980. O bacana desses diários é que eles têm, gente, listas. A Susan Sontag adorava listas. Então ela faz listas de músicas, de livros. E isso, você vai conhecendo um pouquinho ela através dessas anotações dela. E aí eu vou mergulhar nesse universo de Susan Sontag. Também da Susan Sontag, mas não escrito por ela, é a biografia dela. Olha que linda, gente, que está essa biografia. Essa biografia foi escrita pelo Benjamin Moser. Que é o cara que escreveu o livro da Clarice Lispector. Que é super comentado a biografia dela. E segundo dizem, né? O filho da Susan Sontag sabia do sucesso do Benjamin em relação ao livro da Clarice. E convidou ele para fazer o livro da mãe. Então tem várias partes importantes aqui. Com fotos. Toda a história da vida dela, né? Inclusive a parte misteriosa. A Susan Sontag foi uma mulher muito misteriosa. Olha que bacana. E eu estou bem curiosa para ler esse livro. Estou bem curiosa. Ó. E eu espero, claro, dividir com vocês depois várias informações daqui. E quem quiser também me falar se já leu. Vou ficar muito feliz. Me diz aí se você já leu Susan Sontag. E o que você acha dela. Adorei essa parte aqui, né? Tão bonita. E quem está mais uma vez aqui no canal Tami Luciano é a Virginia Woolf. Se você não viu no meu vídeo mais recente. Eu falei do livro A Casa de Carlyle e Outros Esboços da Virginia. Foi um vídeo que rendeu muita reflexão. 15 minutos de vídeo. Então você vai lá lavar uma loucinha. Coloca no vídeo e vai curtir. Porque tem muito conteúdo sobre Virginia Woolf. E aí eu comprei mais livros da Virginia. Esse aqui é da editora Nós. É o diário dela. Que é de 1915 a 1918. Estou muito curiosa a respeito desse livro. A diagramação eu já vi que é bem diferente. Olha que interessante. E eu li alguns trechos, né? Na Casa de Carlyle e Outros Esboços. Que é de 1919, se eu não estou enganada. Eu gostei muito, né? Do que eu li ali naquele livro. E eu falei, cara, tem que continuar lendo sobre a Virginia e os diários dela. Então a editora Nós está publicando várias coisas da Virginia. Essa foi uma das minhas compras. Junto com A Morte da Mariposa. Também da Virginia. Olha que livretinho, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Também da editora Nós. Esse aqui eu vou levar assim. Que gracinha, gente. Quem gosta de livro, né? Que coisinha mais linda. Daí, claro, que eu vou falar pra vocês. Olha a Virginia aqui. O que eu achei desse livro. E aí, gente, o bacana desse livretinho é que ele tem tradução pro inglês. Então tô bem curiosa de ler. Vou ler nas duas versões. E aí depois falarei pra vocês o que eu achei. Junto com esses veio também Um Esboço do Passado. Da editora Nós. Vocês estão vendo como é que eu tô gostando da Nós, viu, gente? Olha aqui. Que livro lindo. Olha aqui, gente. Que graça. Que livro lindo. Lindo, lindo. Gostoso de pegar. E o interessante desse livro é que a irmã da Virginia Woolf, a Vanessa, ela fala pra Virginia que se ela não escrever a biografia dela vai ser tarde demais. E aí aqui é um ensaio autobiográfico. Você vai ver a Virginia contando sobre a vida dela. Acho que vale muito a pena, né, a gente ler. Depois que eu li A Casa de Carlyle, eu fiquei muito curiosa a respeito de tudo da Virginia. Eu já tinha lido uma biografia sobre ela. E aí eu falei, vou retomar esses estudos porque eu acho que é bem interessante. Junto com esses livros, eu comprei O Sol e o Peixe. Que é um livro de prosa. Tá escrito aqui, prosa poética. Que foi publicado pela editora Autêntica. O livro é de capa dura. Olha que graça, gente. Livro de capa dura é tão lindo, né? Olha só. Que graça. O Sol e o Peixe. E aí eu tô também... É um livro que eu já tava namorando há um tempinho. E aí eu falei, cara, eu tenho que ler esse livro. Tá muito bem acabado. Que graça. Voltará. Com certeza pro canal também Luciano. E o livro que eu tava namorando também, Que eu comprei agora é do André Gide. É Diário dos Moedeiros Falsos. É da Estação Editora Estação Liberdade. Olha que bacana, gente. E eu tô muito curiosa a respeito desse livro. Porque esse livro aqui, Ele é um livro que o André Tá debatendo com suas personagens. E falando sobre o seu processo de criação. Então é um livro mais direcionado pra escritores. Eu tô bem animada pra ler esse livro. Tô com uma expectativa bem alta. E vamos ver como será. Depois conto pra vocês, tá? E, gente, se vocês quiserem saber mais detalhes dos vídeos, Aqui eu só tô mostrando o livro. Porque aí vocês têm que assistir a resenha. Porque na resenha eu falo todos os detalhes, Conto sobre o escritor. Eu acho que fica muito mais rico, né? Até porque eu faço uma pesquisa pra trazer esse conteúdo pra vocês, tá? E se você achou que eu tô numa vibe de diário, você acertou. Porque, ó, comprei o diário da Virginia Woolf, da Susan Sontag E de Fyodor Dostoyevsky. O cara do crime do castigo. Diário de um escritor de 1873. Gente, isso aqui é da editora Edra. E o livro tá muito bonito. Eu adorei essa capa. O que será que Dostoyevsky conta aqui? Tô muito curiosa também, gente. Pega esses livros pra ler. Fico, assim, apaixonada. E para encerrar, vou mostrar pra vocês aqui Um presente que eu me dei. Que é a fotobiografia da Clarice Lispector Preparada pela Nadia Batella. Gente, eu tava louca atrás desse livro. Só que ele é um livro muito difícil agora de encontrar. Ele não está mais sendo editado. Inclusive eu vi aqui, ele tem uma parceria, né? Foi publicado em parceria com o governo de São Paulo. Gente, o livro é a coisa mais linda do mundo. E aí eu paguei 160 reais nessa fotobiografia de Clarice. Vai contando toda a história da vida dela junto com as fotos. E tem muito conteúdo. Conta das viagens dela pro exterior. O tempo que ela morou fora. A família, né? Que ela construiu. O casamento. Capa de livro. Olha que legal, gente. E eu tava muito louca atrás desse livro. E aí um belo dia eu consegui entrar aqui num sebo. Que eu sou frequentadora. E estava lá anunciado por 160 reais. E aí eu me dei de presente. Esse livro aqui eu acho que é um livro que eu não vou sentar pra ler. Eu vou sempre assim abrir uma página e degustar, né? Eu acho que é um livro pra você ler enquanto você toma um cafezinho. Pensa na sua vida. É um livro pra você degustar, como eu falei. Você ir lendo aos pouquinhos. Tô muito apaixonada com esse meu presente aqui. Foi muito legal. Então quem tiver interesse, de repente, né? Com certeza vai achar outra edição aí sendo vendida em sebo. Mas realmente é um livro, gente, que vale muito a pena. Valeu cada real que eu paguei. É muito legal o livro. É muito lindo. Tem textos, tem rabiscos dela. Tem anotações. Olha que legal. A oportunidade de entrar no universo de Clarice Lispector. É isso, gente. Gente, espero que vocês tenham adorado esse unboxing, né? Ainda estou aprendendo a fazer unboxing. Fico assistindo os dos amigos pra ver se eu tô fazendo direitinho, tá? E eu quero agradecer demais o carinho de vocês. Eu tenho acompanhado muito de perto aqui o crescimento do canal. A gente tem mais inscritos chegando. E eu espero que eu tô fazendo um trabalho muito especial, né, gente? Porque é o que eu adoro fazer. E por favor, clique em gostei, deixe o seu comentário. Se inscreva no canal Tami Luciano, ative o sininho. E se você quiser me ajudar mais ainda, compre um livro meu. Você vai estar me ajudando muito na minha caminhada. Esse aqui eu acordei apaixonado por você, que foi lançado pela editora Valentina. E pra você conhecer os meus outros livros, é só você perguntar pro seu livreiro de confiança. Ou digitar o meu nome, Tami Luciano, em qualquer página, de qualquer livraria, que vão aparecer os outros livros, tá, gente? Muito obrigada por ficarem comigo até aqui, até o finalzinho desse vídeo. Eu peço a você pra deixar o seu comentário aí, dizer o que achou, que vai ser maravilhoso te ouvir, tá? Tô esperando vocês em todas as minhas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui na tela agora. Vejo vocês no Twitter, Instagram, Facebook, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Beijo e tchau! Tchau!